Após 6 anos o Megadeth lançou um novo álbum de estúdio e neste período muita coisa aconteceu. Praticamente passou uma vida, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem que o Distópia foi lançado, marcando a chegada do guitarrista brasileiro Kiko Loureiro, ex-Angra, que agora com mais uma participação do Brazuca nas composições, o novo álbum do Megadeth chegou com tudo e é isso que vamos ver aqui no canal Flog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e antes de mais nada peço para vocês se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos e também para incentivar a gente a fazer mais conteúdo aqui na plataforma e seguir espalhando a santa palavra do rock. E também quero convidá-los a assistir a biografia que fiz do Megadeth, até porque eu contei até o lançamento do álbum de estúpido de 2016, então esse vídeo pode ser considerado como uma continuação dessa biografia, então vale a pena vocês assistirem caso ainda não ouviu. Agora sim, chega de rolar, prepare o santo graal, fique tranquilo e bora para o vídeo. O novo álbum do Megadeth chamado The Seek, The Die and The Dead, em uma tradução livre, ou os doentes, os morimbundos e os mortos, traz na capa seu mascote em uma época vitoriana, fazendo alusão à Peste Negra. E para você que é gamer assim como eu, essa capa remete muito ao jogo Assassin's Creed Syndicate. Só pelo nome, parece que o disco faz alusão recente à pandemia do coronavírus que estourou em 2020, mas esse título e temática já foi pensado alguns anos antes pelo próprio Mostain. Para falar a verdade mesmo, esse disco começou as suas gravações entre maio de 2019 a finalzinho de 2021, e o seu lançamento foi adiado várias vezes, já que nesse tempo, Mostain foi diagnosticado com câncer na garganta. Além também, outro episódio que aconteceu em 2021 foi a demissão do baixista de longa data, o David Elefson, que teve seus vídeos íntimos vazados na internet, a sua saída foi iminente, já que sua imagem estava arranhada, e assim atrapalharia os planos da banda. No lugar dele entrou o baixista Steve D. Jorgin, que regravou todas as linhas de baixo que o Elefson fez, fato também que contribuiu para o adiamento deste álbum. Mesmo sendo creditado no disco, já que ele gravou as linhas de baixo, quem entrou definitivamente para a banda foi o baixista Demis Lomenzo. E só para completar o assunto de integrantes do Omega Def, agora a banda consta com o já mencionado Kiko Loureiro na guitarra, Dirk Verberen na bateria e, claro, Dave Mustaine nos vocais e guitarra. E assim, finalmente, sobre o novo álbum, vou fazer um breve faixa a faixa, lembrando que isso é apenas a minha opinião, e fique à vontade para escrever nos comentários o que você achou deste disco. The Seek, The Die and The Debt Faixa título introdutória, apesar de ótimos arranjos, eu acredito que não foi a melhor escolha para uma faixa de abertura. Ela caberia no meio do disco para ser um respiro, mas isso é apenas o meu gosto, tá bom? Life in Hell Como sempre, mais uma música com uma letra incrível, como já era de se esperar de Dave Mustaine, e ela se encaixa perfeitamente com o álbum anterior, o de Estúpia também. Night Stalkers Essa é a essência do Megadeth, lembra muito os clássicos da banda, para mim já entra na categoria de hits do Megadeth. Dogs of Chernobyl Aqui vemos com mais evidência as guitarras de Kiko Loureiro, comparado com o restante da banda. Segundo Mustaine, essa música não fala da Ucrânia, o que muitos ainda estão interpretando, mas sim dos tratamentos do câncer com radiografia. Ele fez um paralelo que aconteceu com a usina nuclear de Chernobyl, que fica na Ucrânia, aí que explica o motivo dessas interpretações de alguns fãs, comparado com esse tipo de tratamento que ele passou recentemente. Sacrifice e Junkie Essas duas músicas que não tenho muito o que destacar, são fodas e nada demais. Psychopat é uma introdução com alguns arranjos de guitarra e um destaque para a bateria. Ela antecede a melhor música do disco, a oitava faixa, a Killing Time. Na minha opinião, essa faixa sim deveria ser a primeira do disco, e logo na sequência vira a faixa Killing Time. Talvez pode ser besteira minha, mas a ordem das músicas fazem toda a diferença. E para uma banda de trash metal como Megadeth, começar logo com o que tem de melhor e mais pesado e tradicional, já dá uma empolgação maior logo no início. Claro que a faixa título já mencionada já cumpre esse papel, mas acho que se começasse com as faixas 7 e 8, o efeito ia ser bem maior. Soldier On Esse disputa com Night Stalkers como uma das mais pesadas e que traz a essência dos clássicos do Megadeth. Também ela se encaixaria como um dos futuros sucessos da banda. Não é à toa que foi escolhida como um dos singles de divulgação deste álbum. Celebitante, que é uma palavra francesa, essa merecia ser lançada como single, pois essa música remete a uma mistura do Megadeth atual, com o lançamento dos últimos discos dessa década, e o peso dos clássicos. Essa até então é a minha predileta do disco. Perto do final da música tem um solo de guitarra sensacional, e fico imaginando essa música ao vivo, deve ficar mais evidente e cair no gosto dos fãs. Mission To Mars Essa foi a que menos gostei. Apesar de ser pesada, com grande destaque para a bateria, fato de usar efeitos sonoros em uma parte da música, simulando uma comunicação no rádio, não me convenceu. É uma música difícil de ser reproduzida ao vivo, com o mesmo propósito. Mas ela não é de todo ruim. We'll Be Back Essa encerra o disco com chave de ouro, mas também poderia iniciar o disco, mas aí teria que trocar o nome da música. Essa foi escolhida como um dos primeiros singles da banda para a divulgação do novo álbum. Destaques para as viradas de bateria, suas pausas invocando solos de guitarra, e que música foda demais. Para mim, é a principal música do disco, em termos de divulgação do novo trabalho. Não discordaria quem falar que essa música é a melhor do álbum, pois ela é uma ótima candidata para isso. O disco conta com dois bônus de músicas covers, e como sempre, todo o cover do Omega Death fica no mínimo interessante de se ouvir, e com a Policy Truck, do Dead Kennedys, não foi diferente. Mas agora, a música Displanets on Fire, do Sammy Hager, ficou melhor que a original, que contou com a participação do próprio Sammy Hager. Esse é um bônus de respeito, e definitivamente entra para a minha playlist de músicas para escutar quando você não tem ideia do que eu vi. E na boa, ficou melhor que a versão original. O disco The Sick, The Dying and the Dead, prova para todos que o Heavy Metal está mais vivo do que nunca, e também que o Mega Death, liderado por Dave Mustaine, ainda tem muita lenha para queimar, e a demora do novo álbum valeu a pena. Aliás, essas bandas de longa data, como o próprio Mega Death, já é compreensível demorar para lançar discos novos, pois agora, como que eles já são consagrados, cada trabalho lançado é de gosto próprio, sem obrigações contratuais com grandes gravadoras. Podemos projetar que o novo disco do Mega Death tem tudo para envelhecer bem, e definitivamente um dos melhores lançamentos de 2022. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e me conte aqui nos comentários, o que achou desse novo trabalho do Mega Death? Qual a sua música predileta? Novamente peço para vocês se inscreverem aqui no canal, e ativem o sino para não perder os próximos vídeos. No mais, eu vou ficando por aqui, falou e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.